Com a chegada do calor, as pessoas procuram os córregos, as vagoas, para nadar. E hoje nós vamos falar sobre alguns cuidados que devemos ter, que às vezes a gente é muito distraído, é mais preocupado em refrescar. E nossa região, nas margens do São Francisco, essa região nossa, ela tem uma fauna muito grande, principalmente de cobras e açucurino. É uma delas, nossa região aqui tem muita açucurino. Difícil de aparecer, porque elas ficam no habitat natural. São as veredas, as lagoas, e mesmo mais durando o rio. A açucurino não é uma cobra tão perigosa, não sei que ela esteja com muita fome, né? Mas, acho que deve ter um certo cuidado. Eu aproveitei para mostrar para vocês, o primeiro vídeo é a cobra que pegaram lá no bairro Aparentida, lá na Lagoa. Mas a cobra foi pegada há 11 anos. E depois, em seguida, a matéria que eu tenho da cobra lá do Correto Formoso, que não é tão grande, ela tem 2 metros e pouco. E logo em seguida, eu trago a matéria para a TV Laguna, onde eles mostram uma região chamada Tabocas, que é um habitat natural, lá tem uma surpresa muito grande. E eu aproveito que aqui tem uma bióloga que vai explicar alguns detalhes, para a gente saber os cuidados que deve ter e os procedimentos que a gente deve ter. Vamos então ao vídeo. Por aqui tem um ângulo. Boa! 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 Sim, agora! Boa! Maravilhoso! Boa! Vocês vão levar para onde, pô? Aqui, ó! É, pô, não precisa matar o animal, pô. Ele solta, mano. Soltar, soltou, pô. Pode matar o animal, pô. Não, não pode matar não, cara. O compombeio vai levar pra um lugar, cara. É, ainda dá crime ambiental pra vocês, matar os metas. Estica ela aí. Segura, estica ela. Estica ela. É, virão. Vai, virão. Segura. Segura. É maior. Pega. Esse aí é filhote, esse aí é resina fita. Espera aí, espera aí. A outra dá duas. A outra dá o quê? Da duas. Tem outra virou? Tem essa filhote aí. É filhote? Desse tamanho? Você é doido manter a mão, então. O outro. O negro. O que eu vou fazer? Vem lá para ver. Quatro é esse. Quatro é esse. Vem lá para ver. Vem lá para ver. Vem lá para ver. Vem lá para ver. Vem por aí. Vem lá para ver. Vem lá para ver. Olha aí, gente Pra quem falava que não tinha sucuri no Corvo do Formoso Tá aí a prova aí, ó Olha o tamanho da criancinha Tá viva ainda Olha que linda, gente Que maravilhosa Pra quem falava que não tinha sucuri no Formoso Pra esse pessoal que fica aí tomando banho desprevenido aí Desatento Tá aí só uma prova, viu A gente vai tirar ela da rede e vamos soltar ela de novo Olha aqui Olha lá Olha a cabeça aí, né Essa é a canjara Não, não, não 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 Boa salva! Nós estamos aqui na Saboca Depois da filmagem lá do Júlio Indicou pra gente o local aqui Nós vemos aqui pra ver de perto a sucuri Que está causando tanta alvoroça aí em Lagoa da Prata Muita gente que já assistiu esse vídeo E eu estou tendo prazer aqui Com o meu amigo Júnior Nogueira Nós estamos aqui agora filmando Achamos essa cobra aqui no local Não vou me identificar aqui aonde exatamente Mas é uma cobra muito grande Com certeza é uma cobra que deve ter aí seus Brincando 6 metros E ela está ali no meio da vegetação E é uma cobra muito bonita, muito bacana Esse é um animal muito tranquilo Que é muito abundante aqui na região ainda Principalmente ali na região da Mesquita Aqui nas Tabocas eu já tinha ouvido notícias Que tinha cobra desse tipo aqui Mas até então ainda não tinha visto assim de perto Que estão de pertinho igual nós estamos aqui agora Está ali olha olhando pra nós aqui Eu devo estar aqui a uma distância de uns 2 metros dela Mas é um animal magnífico Um animal tranquilo Um animal que as pessoas tem muito medo Mas que o animal não faz nada Muito difícil de atacar um ser humano Lógico que a gente não vai se aproximar mais ali Até pra não estressar o animal também Mas é isso aí Então é a sucuri aqui da região de Lagoa da Prada É uma maravilha que nós temos aqui no local A bióloga Mariane Soares explica que esse tipo de ocorrência não é muito comum A pergunta mais frequente foi se era comum acontecer esse tipo de situação Então basicamente não é muito comum Dificilmente a gente vai encontrar uma cobra sucuri por ser de grande porte fora do seu habitat Então apesar de não ser muito comum Como a gente viu no vídeo né Pode sim acontecer E uma outra pergunta Foi se os moradores daquela região Pois sabemos que existem casas ao redor da Lagoa Correriam algum perigo Então basicamente esses moradores não correm perigo Pois nós seres humanos não fazemos parte do menu né Da alimentação dessa cobra Ela vai se alimentar de mamíferos Como por exemplo a capibara Que é um mamífero corredor E também outros corredores A sucuri ela tem veneno? Não A sucuri ela não tem veneno Para poder se alimentar Ela enrola-se na sua presa Fazendo um movimento de constrição Apertando-a bem Onde a sua presa fica sem ar Alguns ossos também podem ser quebrados Então a sua presa morre por asfixia Dessa forma ela consegue fazer a sua alimentação Então caso aconteça casos como esse É importante lembrar Se você não é um profissional da área Evite se aproximar Então se acontecer casos como esse Procure um biólogo O policial florestal O IBAMA Ou até mesmo o corpo de bombeiro Que são pessoas capacitadas Prontas para poder lidar com esse tipo de situação Beleza? Maravilha desse animal Olha só Olha só Lá vai ela Pode deixar ela embora gente Tá bom Acho que já Já deu para a gente ter uma noção Dela Olha aí Olha aqui Essa é a Sucuria aqui das tabocas Animal lindo que a gente tem aqui Olha Animal tranquilo As pessoas ficam preocupadas achando que esse bicho vai causar algum mal Não tem nada disso Tem nada disso É Olha só o detalhe aqui na ponta do rabo dela Que Tá até umas marcas aqui ó Acredito eu que esse rabo dela foi Foi mordido quando ela era mais jovem Olha só É isso aí Ela vai entrar para dentro da água aí agora Essa maravilha que nós temos aqui em Lagoa da Prata